Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu tô gravando um vlog pra vocês. Eu vou tá conhecendo uma feira que tem aqui no Rio, que é chamada Rio Fashion Day. Essa feira acontece numa praça aqui perto, são alguns expositores, expositores novos. Eu vou tá lá conhecendo e vou levar vocês juntos comigo, tá bom? No dia de hoje eu escolhi uma roupa assim bem à vontade, bem fresquinha, porque tá um céu lindo, gente, pra prazer. Céu azul. Eu tô aqui na portaria do meu prédio, tá? Então eu escolhi essa porcinha aqui, ó, que tem mix de estampas de zebra, com uma pegada assim bem colorida. Optei por uma calça branca, porque aqui é muita cor, né? Então pra gente fazer um contrastezinho, eu também com fundo branco, optei por uma calça branca. E nos pés, escolhi uma anabela, que essa anabela é super confortável. Eu tenho um conforto bem legal pra poder andar um pouquinho por lá, pela feira. Optei também por uma bolsa, uma cor assim, uma pegada bem marcante, que é essa bolsa aqui que eu gosto muito. Ela é um, bom, acho que é um azul, um verdejado, né? Ela tem uma cor assim muito bonita, então a gente pensa que o cor forte não combina com nada, mas ela combina com muita coisa. Então, gostei muito dessa misturinha aqui, né? Fiz uma make assim, bem sutil. Tô utilizando esse batom, que eu tô amando, amando esse batom, gente. É muito lindo, é muito lindo. Depois eu vou fazer a resenha dele, ele é maravilhoso, é mega, mega mate. Assim, eu fiz uma make assim, bem, bem discreta, bem sutil pro dia. E é isso. Vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. A minha ida até lá, todas as novidades. Vem conhecer um pouquinho da moda daqui do Rio de Janeiro. Eu tô no bairro da Tijuca. E vou mostrar tudo pra vocês, tá? Beijo. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal